O Superman voltou! Harry Cavill confirmou no seu Instagram que tá de volta como Superman finalmente! Galera, como é bom saber que meu Superman tá de volta. Comecei o vídeo tão animado que esqueci de falar Spencer na área. Spencer na área! Pronto, agora sim, agora foi. Nesse vídeo aqui eu vou falar do futuro do Superman no cinema, de qual rumo eu gostaria que o personagem tomasse nas telonas. Mas o que eu quero de verdade é o seu like. O seu like é o que me dá esperança pro amanhã. Então, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e ó, meu canal de games tá aqui, primeiro link na descrição, beleza? E também a minha conta naquele app roxo lá, é, isso aí. Eu faço live lá e minha conta tá aqui na descrição, beleza? Se você é novo no canal, seja bem-vindo, eu sou o Spencer e esse é o meu canal, Spencer na área, beleza? E agora vamos falar sobre o futuro do Superman no cinema. O Harry Cavill postou uma foto dele como Superman, acompanhado de um vídeo explicando que ele voltou como Superman. Essa parte da minha vida, essa pequena parte, chama-se felicidade. Confira o vídeo. Oi, pessoal. Eu quis esperar o fim de semana acabar antes de postar isso. É... porque queria que todos tivessem a chance de assistir a Adão Negro. Mas agora que muitos já assistiram, eu queria oficializar que eu tô de volta como o Superman. E a imagem que viram na postagem e o que vocês viram em Adão Negro, com certeza é um gostinho apenas do que vem por aí. Pois é, há muito o que agradecer e... na hora certa farei isso. Mas, acima de tudo, quero agradecer a vocês. Obrigado pelo apoio e obrigado pela paciência. Prometo que serão recompensados. Bom, o Superman ficou um longo tempo engavetado na geladeira da Warner. Nós não temos um filme do Superman desde 2013. Vai fazer 10 anos sem um filme do Superman. 10 anos sem um filme do maior super-herói de todos os tempos? Cara, não dá. E isso não é uma opinião. É um fato. O Superman é o maior herói de todos os tempos. Não tem discussão. Eu não sei qual é o seu herói preferido. Mas eu posso te afirmar que se não fosse o Superman, ele não ia existir. Posso te afirmar isso tranquilamente. Nos últimos projetos que tiveram do Superman no cinema, na minha opinião, o personagem não foi bem retratado. Eu não gostei muito. Teve seu filme solo, O Homem de Aço, que a galera gosta muito, mas eu particularmente não sou muito fã. Não que o filme seja ruim. É um bom filme. Mas eu não gosto da visão do Snyder pro Superman. Não gosto, cara, do Superman e do Zack Snyder. Quem me acompanha sabe que eu adoro Batman vs. Superman. Amo Liga da Justiça do Zack Snyder. Mas apesar disso, eu não gosto do Superman e do Henry Cavill, do Zack Snyder. Não gosto. Não é que o problema seja o Henry Cavill, né? Pra mim o problema era a visão do Snyder pro Superman. Acho que o maior problema do Superman e do Zack Snyder é a ausência de esperança. Ele é muito... sem esperança. Essa palavra resume o Superman que a gente conhece das HQs, dos desenhos e tudo. É esperança. É isso que o Superman é. E não tinha isso no Superman do Snyder. Pô, o Superman da HQ é All Star abraçado com a garota suicida convencendo ela a não tirar a própria vida. Cara, aquilo ali é lindo. É muito Superman aquilo. Eu quero ver essa cena no cinema. Seria lindo. Tipo, a abertura do filme mostra o Superman convencendo uma garota suicida a não tirar a própria vida. A dar valor à vida. Cara, perfeito. Isso que é o Superman. Seria ótimo ver isso no cinema. Superman é o personagem que nos faz pensar no amanhã, ver um futuro brilhante, ver um bom futuro pra gente, sempre pensar positivo, ter esperança. É isso que é o Superman. É isso que eu quero ver dele no cinema. Eu também. Pra mim, isso é o mais importante do Superman. Muito mais importante do que os poderes, ele sair na porrada. Não é isso o principal do Superman. Superman é a esperança. Não é aquele Superman do Batman vs Superman que fala ninguém permanece bom nesse mundo. Ah, para, né? Ninguém permanece bom nesse mundo. Ah, cala essa boca. E se a Warner quiser ir por esse caminho do Superman mais esperançoso, mais humanizado, um bom modelo a ser seguido é a série Superman Lois, o Superman do Tyler Hurt. Pra mim, o Superman do Tyler Hurt é o melhor Superman atualmente. É o melhor. O Superman dele é muito relacionável, mostra um lado mais humano do Superman na série que eu adoro. O que eu mais quero ver do Superman no cinema não é ele sair na porrada com o Adão Negro, não é ele ficar sendo controlado pelo Darkseid, ficar do mal. Não, cara, eu quero ver o Superman esperançoso, que me faça enxergar um amanhã melhor. Cara, é isso que eu quero ver. Aleluia. É, aleluia, irmão. É isso que eu quero ver. Eu acho que o modelo perfeito a ser seguido é o Superman do Richard Donner de 1978. Aquele Superman do Christopher Reeve, cara, é o Superman perfeito. É o Superman perfeito. Muito obrigado. Eles poderiam trazer uma versão atualizada, renovada, desse Superman de 78. Eram outros tempos, poderiam renovar esse Superman. Uma coisa que eu acho que seria legal de acontecer, na minha opinião, ó, spoiler agora do Superman de 78. Mas é de 78 também, né? Eu acho que tudo bem dar spoiler aí, né, galera? Porra. É, tá bom. Nesse filme de 78, a Lois Lane acaba morrendo. Em uma cena muito pesada, ela morre soterrada por terra, rochas, dentro do carro dela, mano, é uma cena pesada de ver. E o Superman não pôde salvá-la, porque ele tava muito ocupado protegendo outras milhares de pessoas. Isso aí é uma coisa boa de ser explorada no Superman. A responsabilidade de ser o Superman. Tipo, ele sempre tem que escolher quem ele tem que salvar. Porque na super audição dele, ele pode ouvir várias pessoas sofrendo ao mesmo tempo e ele tem que escolher quem tem que salvar. E isso aí é uma coisa boa de ser explorada nos filmes. Mas então, quando ele acha o corpo da Lois, ele grita, gritando, sofrendo, cara, é uma cena icônica, pesada. Aí depois que ela morre, ele começa a voar contra o fluxo da Terra, consegue voltar no tempo, impedir o acidente. Aí eu já não gosto tanto, acho que hoje em dia não ia funcionar. Mas ia ser interessante fazer isso num filme novo. Fazer o Superman perder a Lois, pique Peter Parker e Gwen Stacy, que a Gwen morre e a galera se solidariza com o Homem-Aranha, que adorava o casal. Mas o casal tem que ser bem construído também, Superman e Lois, pra dar certo isso aí. Tem que ser bem construído. Também não gosto desse casal no Zack Snyder. Eu acho que eles não têm química, não gosto da meadas com o Henry Cave, eu acho que não combina. Eu não gosto do Superman e da Lois deles. Pô, imagina, o cara tem todos os poderes, pô, é um super-homem. Tem praticamente todos os poderes e não consegue salvar o amor da sua vida. Cara, isso aí ia ser... Eu acho que ia fazer o público ter uma relação com o Superman. Eu acho que poderia ser um bom caminho. Outro caminho que o cinema poderia seguir pra fazer o Superman ser mais humanizado seria fazer ele virar pai. Igual na série Superman e Lois. Eles poderiam adaptar o John Kent, que é o filho do Superman. Também seria uma boa forma de passar o posto de Superman no dia em que o Superman morrer, o personagem, ou o Henry Cave ou não continuar como o Superman. Poderiam usar esse artifício aí. Adaptar o filho dele pra ser novo Superman. Igual foi na saga Cage, o Jonathan Kent. E fazer o Superman ter que ser um super-herói e pai ao mesmo tempo, dá pra criar um vínculo com o público, ser o mais humanizado. Igual na série, fazem isso e eu acho muito bom. Tava rolando um boato de que a DC ia criar o DC Studios, que é o estúdio próprio da DC. Igual a Marvel tem a Marvel Studios, agora a DC pode ter a DC Studios. Um estúdio feito só pra pensar filmes da DC. Lembrando que a DC é da Warner. é a Warner que faz o filme da DC e mais outros filmes, não é focado na DC. Um estúdio só pra DC seria uma coisa boa. Eu gostaria de ver. E se isso acontecer mesmo, eu acho que nada mais justo do que a DC Studios começar com o filme do Superman pra ser o guia desse universo. Porque, cara, o Superman é o maior herói, já falei. É o principal herói de todos, é o maior. Eu acho que nada mais justo do que ele ser o pioneiro, o herói, o personagem condutor do DC Studios, se acontecer um dia. Sim, vai acontecer. Foi confirmado enquanto eu tô editando o vídeo. O DC Studios vai acontecer. O universo do DC no cinema só vai ter uma reconstrução, um novo começo no dia em que tiver um filme bom do Superman. É aí que vai pra frente, porque o Superman é o principal personagem da DC. Ele é a trindade, ele, o Batman, a Mulher Maravilha, mas o Superman é o maior de todos. Ele merece isso. E eu nem penso muito nos vilões que ele poderia enfrentar, Brainiac, Lex Luthor, Darkseid, não. O que eu penso não é na ameaça que ele vai enfrentar, é no Superman sendo bem representado, é isso que eu quero ver. O personagem sendo bem adaptado, é o que eu mais quero ver. E no dia que anunciarem Homem de Aço 2, o filme solo do Superman, o novo filme dele, eu vou ser o primeiro a soltar fogos no céu. O que você quer ver da volta do Superman ao cinema? Tu gostou do Henry Cave voltar pro personagem? Eu tô feliz e otimista, depois de muitos anos, depois de uma década, eu tô esperançoso de novo com o Superman no cinema. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas o que vai me deixar esperançoso de verdade é o seu like. Então deixa o like, se inscreve no canal e tamo junto. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho